Essa foi a oportunidade que eu quis trazer pra você aqui, né, porque... Fala galerinha, tudo bem com vocês? Prazer, seja bem-vindo mais uma vez, bem-vinda aqui no canal. No vídeo de hoje vamos... Dar uma volta aqui pela cidade, né, matar a saudade que nunca mais gravei aqui. Lá no centro, no bosque, dar uma volta. E também, ao decorrer desse percurso, vamos estar... Vou estar aqui trazendo dicas pra você ganhar dinheiro. É isso mesmo, ganhar dinheiro agora na Páscoa. Dica top de ouro. Pra você aí que tá puro, né, pura, sem nenhuma expectativa, sem... Ou que tá aí com o salário já comprometido, que é uma renda extra. É... Então já fique aí no vídeo que vamos trazer aqui dica de ouro. Tá certo? Me chamo Manoelmano, pra quem já me conhece, né, pra quem não me conhece, também me chamo Manoelmano. Mas seria o contrário, né? Então, quem tava com saudade de que eu mostrasse aqui as ruas de Amargosa, já deixa o... Bora, Helder! Já deixa o like aí. É... Tô um pouco... Ausente, mas... Já expliquei em um vídeo antes anteriores. Então já deixa o seu like, fala de onde é que cê... É... Coloca de onde é que cê tá falando. Beleza? Pra você aí que quer ganhar dinheiro, já fique no vídeo, já diz aí, eu quero e acompanhe até o final do vídeo. Páscoa lucrativa. É isso mesmo. Páscoa lucrativa. O nome propriamente dito, né? Então... O que é Páscoa lucrativa? Vou tá falando aqui pra vocês. Né? E aí qualquer dúvida você já vai deixar nos comentários, se tem dúvidas, se... Vou deixar o link do... Aí cê já... Né? Acessa, já dá uma olhada, já veja se você... É... Quer ganhar dinheiro com isso. Se você quer ganhar dinheiro com outra coisa. Beleza? Então a Páscoa lucrativa é... É uma das formas... É... Que você tem de faturar vendendo ovos de Páscoa Gourmet. É isso mesmo. Ovos de Páscoa Gourmet. É... Você não vai ter que fazer investimentos, altos investimentos, não. Você só vai aprender a fazer só isso. Né? Só aprender a fazer ovos de Páscoa Gourmet. Né? Não é nem esses ovos aí tradicionais. Um ovo de Páscoa Gourmet. Um ovo de Páscoa que você tem ideia, né? Só abrindo parênteses. Da Cacau Show, da... Vou estar aqui falando o nome, mas... Não estou ganhando nada para isso, mas... Da Nestlé... Um da Nestlé não é menos de 60 reais. 50 ou 60 reais. Um ovo de Páscoa Gourmet, que é bem melhor que esse, né? Porque aqui você é... Não tem recheio, praticamente. E esses... É... Você vai aprender a fazer um ovo de Páscoa. Muito recheado. É... Ele... Te... Você vai... Você que vai dizer a tua margem de lucro. Né? Se quer ganhar 30%, 40%, 50%, 100%. É... É aquela coisa, né? Quanto mais você coloca a margem de lucro alta, talvez menos você vai vender. Ou não, né? Mas assim... Se você colocar a margem de lucro menos, você vai vender mais. Né? Consequentemente vai lucrar também mais, né? Na quantidade. Certo? Então... Pegamos aqui no jardim. É... Então esse... Essa é... É... É a forma com que eu falei que é de... Que é dinheiro aí. Um ovo. É... Na Páscoa. Que é o ovo de Páscoa lucrativo. Então... Tem um Páscoa lucrativo aí. E vou estar deixando aqui... É... Olha só essa foto aí. Que delícia. E você vai fazer exatamente assim. É... Com esse desemprego aí, né? No... No Brasil... Vamos só parar um pouquinho aqui. A taxa de desemprego aumentando cada vez mais. É... Salta de... Pra 14% no terceiro trimestre. Atinge 14 milhões de pessoas. Então... A forma que muita gente tá encontrando é... Formas alternativas. Como essa. Né? Muita gente já... É... 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 Já faturando aí. E assim você pode fazer você... É... É... Você... Mulher. Você... Homem que é solteiro. Você que é casado. O casal já pode fazer. Né? Então... É... Pode ser a renda até principal. Né? Deixando de ser a renda extra pra ser a principal. Enfim... É... Você só vai dizer. Quero uma... Ter uma Páscoa lucrativa. E pronto. Certo? Só isso. O que você irá aprender? É... A Páscoa lucrativa é 100% online. É... Tem apostíbulas. Tem... Bem detalhadas. Além de links que dão acesso a vídeos. Um passo a passo. Né? É... De elaboração das cascas, montagem de ovos. Para você aprender em qualquer horário. Em qualquer lugar do mundo. E para sempre. É vitalício. Não tem... É vitalício. A vida toda você tem aí. É... Então é isso. Tem... É... Tem cascas fáceis. Tem montagem. Os custos. Né? É... Recheio diversos. Receitas práticas e mais vendidas. Tem a... É... Armazenagem das cascas. Como se preparar para as... Encomendas. Reconhecido. É... Olha aí alguns ovos. Né? Aí ó. Eu vou mostrar para você. É... Que você... Depois que faz... Fica capacitado. Capacitada para fazer. Esse mesmo. Não é a que eu não consegui fazer. Vai fazer sim. É... É isso aí. É o... Ovo palha italiana. Ovo de... Ovo de Oreo. Ovo de ferreiro. Ovo trufado. Ovo de quinde. Beno. Bueno. Ovo de ninho. Com Nutella. Receitas. São receitas deliciosas e práticas. Essas imagens da água na boca. E você vai fazer exatamente assim. Ou melhor ainda né. É... O certificado é incluso. Tem bônus. Exclusivo. Tem bônus. Então acesse aí. Eu vou deixar o link aí. Na descrição desse vídeo. Você vai acessar. Você vai ver passo a passo. E você vai... É... Tá adquirindo aí um... Um... Cursos. É que é valor irrisório né. O valor é irrisório. Nem vou falar o valor aqui. Né. Eu só falo que é menos de 50 reais. Mas você vai lá. Clique no link. E confira o valor pra você ver. Não... Enfim. Né. Então... É... É isso. Essa foi a oportunidade que eu... Quis trazer pra você aqui. Né. Porque... O valor... É... Surreal. Surreal mesmo. O valor... Do investimento... É... Comparado com o valor... Que você vai... Com o que você vai lucrar né. Então... É... Então é isso. Deixe seu... Vá lá no lado da descrição do vídeo. Clique no link. Saiba mais. É... É... Víde detalhado aí. Tire suas dúvidas. Qualquer coisa. Pode mandar um WhatsApp. Pode mandar um... É... Meus contatos. Vai tá no... Primeiro link fixado. No primeiro comentário. Perdão. No primeiro comentário fixado. Vai tá os... Meus contatos. Que é o WhatsApp. Você vai... Clicar no... No link. Certo? Vai... Tá lá meus... Contatos. Você vai escolher o WhatsApp. Instagram. Facebook. É... Tiktok. Então você vai... Entrar em contato comigo. Vai tirar suas dúvidas. Né. Se você quiser outros produtos. Nesse mesmo link abaixo. Você vai ter outros produtos. Né. Formas de ganhar dinheiro. De gerar renda. É... E... Por aí vai. E... Vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Né. Como diz o... O ditado, né. Do... Não é de boca não. Mas assim. Eu não vou trazer nada aqui que não... Que seja o que a gente mais vê aí. É golpe. É... Entre outras coisas. Então não é, né. Golpe. Não é pirâmide. Não é. É assim. Você vai... É... Porque assim. Dinheiro chama dinheiro. Mas assim. Pra você ganhar dinheiro. Você tem formas de ganhar dinheiro. Como por exemplo. Você trabalhar 8 horas por dia. Né. Ganhar um salário mínimo. Bom. Trabalhar todos os dias. E também tem os atalhos. Né. Que é você não precisar de tudo isso. De trabalhar todo esse tempo. Pra ganhar... Mais. Até mais. Né. Então você trabalha menos e ganha mais. Né. Então essa é... As dicas. Né. É as formas que você vai encontrar aqui. É... É isso. Não é nada também que caiu do céu. Ah. Você vai assistir um videozinho ali. Como... Tem promessas aí. Né. Você assiste o video e o dinheiro cai na conta. De imediato. Não. Não. Ah. Você curte. Você joga um jogo aqui. E o Pix cai na conta. Não é assim. Né. Então você vai vender o teu produto. Então você vai vender o melhor produto. Que é você vai aprender fácil. Né. E pra tá... É... É... É vendendo. Indo pra no... Muito. Tá bom? Você pode tá... Hoje em dia com as redes sociais. Você pode tá... É... Vendendo aí através... Através das redes sociais. Do próprio Instagram. Enfim. Do YouTube aqui. Do TikTok. Do WhatsApp. E... Canais e formas pra vender. O que não falta. O que falta é produto. E assim ó. É nessa Páscoa aí. Como toda Páscoa. Que você vai... Quando você vai no sábado de Páscoa. Nos supermercados. Não tem mais nem ovo. Né. Só tem aqueles... Aquelas rebarbas. Então. Já pegue. Já comece a fazer. Já... Pegue seus clientes aí. Que não vai ficar só pra Páscoa. Né. Se uma vez você é Fidexando cliente. Você vai ficar sempre vendendo. Né. Porque... O produto quando é bom. Quando a coisa é boa. E a gente compra com os olhos. Né. Então você faz um produto desse. Né. E você posta nas suas redes sociais. Né. É... 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 É meio que inevitável. As pessoas não... Não entrar em contato pra querer saber. Né. Primeiro saber. Né. Primeiro compra com os olhos. Aí depois vai ver se é acessível. Ou não. Se for acessível. Se o preço for bom. Pronto. Aí compra. Pronto. Aí compra. Então foi isso. É... Aproveite aí. Vá na descrição do vídeo aí. Já adquira. Saiba mais lá. Qualquer dúvida. Vá no comentário. Primeiro comentário fixado aí. Vai entrar lá. Vim chamar aí nos... Nos contatos. E tire sua dúvida. Beleza? Então... Valeu. Tamo junto. E até... Tchau, tchau. Tchau, tchau.